De volta com ela, Bris de Dar, o seu direito hoje do que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar daquela categoria que eu amo muito, da qual eu faço parte, que é a professora. Só que infelizmente eu não faço parte desse tipo de professor, que eu vou falar porque eu dou aula no ensino superior. Eu quero falar especialmente para os professores aí que dão aula fundamental, ensino médio, ensino básico, por quê? A aposentadoria do professor, todo mundo sabe que é diferente. O professor fica ali de olho só na idade e no tempo de contribuição, mas esquece de ver se toda a sua documentação está certa, se tudo aquilo que ele trabalhou na vida está lá certinho no Quinis, e aí na hora que ele vai aposentar, está tudo certo, mas a documentação dentro do INSS está errada, aí demora. Mas mais importante do que isso, eu quero conversar com você aí de casa, você sabe que o INSS é uma companhia de seguro, é uma seguradora pública, Instituto Nacional de Seguridade Social. Quando os professores aposentavam antigamente, era só um contador que olhava ou ia direto no INSS, tem muito professor aí com chapéu de otário. Por quê? E eu sei que sabe muito. Porque a aposentadoria que te deram lá atrás pode não ter considerado uma porção de coisas. Eu estou com vários casos no escritório de professores que aposentaram 10 anos, 15 anos, 11 anos, 8 anos, e que a gente conseguiu, lógico, que tem só 10 anos quando você está aposentado para correr atrás desse direito. Só 10. Então, quem tem aí, aposentou em 2013, o tempo é agora. Tem gente que a gente conseguiu lá 1.500 a mais, 2.000 a mais, por mês na aposentadoria. Então, você faz uma conta aí de 30 anos aposentado, isso por mês, quanto que não vai dar? E recebe, recebe? Não, retroativo não, recebe daqui para frente, de quando a gente entra com o pedido. Então, professor, você que aposentou aí em 2013, procure um advogado da sua confiança, olha lá 2013 para frente, porque quem aposentou em 2012, o tempo já precluiu, não dá. Procure um advogado da sua confiança, pede para fazer uma revisão da sua aposentadoria, porque provavelmente a grande maioria tem aumento especial de valores aí que dá para você fazer a tua plástica, trocar o teu carro, fazer a viagem dos teus sonhos. E olha lá, você trabalhou muito e num emprego de grande dignidade que constrói os novos profissionais do país. Ninguém melhor do que você para ser bem remunerado agora com a sua aposentadoria. E tem direito porque, professor, aqui eu tiro o chapéu, falei hoje. Seu direito, não, o professor tem que ter pelo menos agora, né, depois de aposentado, que seja reconhecido o valor dele. É verdade, eu brisco, parabéns, mas fica aqui comigo, vem cá comigo.